Fala cantores, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Paulo, o professor de canto na Escola Canta Brasil e hoje eu venho trazer mais uma dica para você que ama ou sonha em cantar. E neste vídeo eu vou explicar a importância dos aquecimentos vocais, pois o aquecimento flexibiliza a musculatura das nossas pregas vocais, fazendo com que a gente venha a ter maior elasticidade, resistência para diferentes ajustes, seja ele de intensidade ou frequência da nossa voz. Maravilha? Então vamos lá, vamos passar uma sequência de quatro exercícios para que você possa fazer esse aquecimento antes da sua prática ou antes do seu ensaio, enfim. Esse exercício vai ajudar você muito antes do seu canto, onde você usar o seu instrumento de trabalho que no caso é a tua voz. Maravilha? Então vamos lá. No tom de sol para os homens. Oitava acima para as mulheres. Então primeiro a gente vai fazer o quê? Lembra o choro do Kiko? Fazia... Só que a gente vai fazer isso sustentando uma nota. O nome disso é vibração de língua, tá? Então para os homens, vai ser assim. Maravilha? Para as mulheres. Não precisa forçar, tá? O ar vai vir de dentro, passar pelas pregas vocais, vai vibrar, e você vai deixar esse mesmo ar passar pela sua língua, e sua língua vai vibrar, tá? Não precisa de força. Então só que a gente vai fazer com variação. Então vai ser três tons. Mulheres. Maravilha? 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 Mulheres Subir mais um tom Homens Mulheres Muito bom, vamos lá, o segundo exercício a gente vai fazer o som de um, tá? Só que ele vai trazer os lábios pra frente Então no caso pros homens E mulheres Tá? Vamos lá, fazer em três tons, variação de três tons Aí mulheres Homens novamente Certo? Mulheres Muito bom Subir de tom Homens Mulheres Vamos subir de tom Homens Mulheres Subir mais um tom Homens Mulheres Muito bom Vamos lá pro nosso terceiro exercício Desde a gente vai fazer uma regrinha Vamos fazer Uma regrinha de vogais, tá? Então vamos fazer Primeira sequência com A Segunda com E Tá? Terceira com I Quarta com O E a quinta com U Então vai ser assim, ó Homens E depois Mulheres Maravilha Vamos subir de tom Homens E E I O U Mulheres A Muito bom Subir mais um tom Homens E E E E E E U E E E A. E. I. O. U. Maravilha. Agora a gente vai para o nosso quarto e último exercício. A gente vai fazer com cinco notas e cada nota vai representar uma vogal. Então vai ser A. E. I. O. U. I. E. A. Maravilha. Só que a gente vai fazer no tom de sol. E os homens. A. E. I. U. U. I. E. A. Mulheres. A. E. I. O. U. I. E. A. Maravilha. Vamos lá. A. Homens. Dois. Três. E. Mulheres. Três. Dois. E. A. E. I. E. I. O. I. E. A. Maravilha, né? Mulheres A, E, I, O, O, I, E, A De novo, homens, dois, três, e Mulheres, três, dois, e Subi mais um pouquinho Olha, homens Mulheres A, E, I, O, I, E, A Homens, dois, três, e Mulheres Muito bom Esse exercício que a gente vai sempre fazer Antes da gente começar os nossos treinos de vocalesse Ou enfim, ou antes de ir cantar uma canção Ou para um ensaio Maravilha Então já com a voz já bem aquecida Tal, você que faz parte do Ministério de Louvor Mas depois que a sua voz estiver bem aquecida Mas você pode começar o seu ensaio Ou a sua apresentação Vou pegar um simples trecho de uma canção Vamos fazer essa aqui Oh, o que deixa a paz noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, o impressionante Infinito e ousado Amor de Deus Maravilha? Então, essa foi a nossa dica do dia Até o próximo vídeo Amor de Deus